Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tamila Silva e já chegando com um reactzinho top pra vocês. Vamos aí, na verdade, do canal Marquinhos. Vamos aí de Injustiça, DC Comics, deuses entre nós. Vai ter a participação aí do Bazara e do Unhappy. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, antes de começar o vídeo aqui com vocês, aproveitem e se inscreve se você não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho para que vocês possam ter acesso aos vídeos que eu posto. Inclusive, todos os dias temos vídeos aqui no canal. Belezinha? E vamos que vamos. Olha! Tá bom. Tá bom. Caraca! Caraca! Me diga o que você fez! O Apocalipse vem na minha frente Está de pé soltado inconsciente Eu tento pará-lo com minhas traste as mãos Superman, pare agora! Não é o Apocalipse! Isso tudo é uma ilusão! Superman, isso não é seu componente Dois corações pararam na minha frente E a única pessoa que tinha dois batimentos Não, não vou dizer Alois Lane Matou sua própria mulher Uma bomba plantada dentro dela o coração Então aguarde tudo o que vier Quando o coração dela parava e junta uma explosão Caraca! Eu perdi minha cidade, minha mulher e meu filho Será que isso é culpa minha? Eu revejo meus aço! Claro que não! Sei que tenho o culpado disso O culpado é só você O culpado é o palhaço Porque você fez isso desgraçado Está cansado de perder pra você Como assim está cansado? Querei enfrentar o super-homem que apareceu na TV Mas não entendo o que você quer concluir Eu quero morrer de rir Eu não aguento a etapa mais O terror que ele traz E mesmo fazendo isso ele sempre sorria Eu não sou um museu E não perdoa o que você faz Eu matei o coringa Mesmo assim não tinha mudado Ou talvez tenha mudado Se são tantas guerras no mundo Eu não posso ficar parado Seu ser sem fogo Não quero morre Inocentes não mais morrerão Esse é o que já deverá matar As consequências não verão Supremo é no que está fazendo Não concordo com isso Você está regendo o mundo A base do medo E o que você disse Covarde desgraçado Isso é tudo sua culpa Está falando sério mesmo A minha mulher morreu Adivinha sua culpa Porque você é um fraco E não bota ordem na cidade Deixa o maneco da solta Pra fazerem o que quiserem Vai se fuder sua humanidade Vai ser do meu jeito Ser é o que o mundo precisa Não me importo É injustiça matando a minha mulher Foi injustiça terem matado minha mulher É injustiça seres pobres a estarem soltos O mundo injusto ou onde rastos fazem o que quiserem Injustiça Injustiça O meu fuso está morto O mundo inteiro Irá obedecer Cada palavra minha Cada palavra minha Caso contrário Com a vida irá pagar Por toda injustiça Existem deuses entre nós Caraca! Gente, eu estou muito, muito passada! É assim Pra quem acompanha o canal Sabe que eu gosto desse universo Dos super heróis E tudo mais Porém Eu não conheço O universo das HQs Então tipo assim Eu nunca acompanhei Nunca li Então tipo Eu sei que Na verdade São muitas histórias Porque tem essa coisa do multiverso Enfim Tem uma série de estruturas aí Das HQs que eu realmente não conheço E Nossa Essa Enfim Essa história em específico Que eu acredito que só tenha nas HQs Porque eu acho que não existe nenhuma animação Sobre essa história É surreal! Nossa! É tipo Um dos vídeos que eu trouxe aqui pra vocês Que é a história do Batman que ri É... Aquilo me chamou muita atenção Né? Eu já reagi Há um certo tempo Vou deixar o cardzinho aqui pra vocês Pra vocês Né? Assistirem também Que é uma outra história Então É surpreendente É surreal Gente Eu fiquei passada Porque o Batman Na verdade Não é nem o Batman É o Super-Homem né? O Super-Homem ele Ele é Tranquilo Ele é calmo Né? Então tipo assim É... É difícil ver ele Se vingar Né? Então tipo assim É uma coisa É... É bem diferente É... Claro que teve aquele filme Né? O filme aí Que teve o... O Batman E o Super-Homem né? Brigando lá Tal E... Mas... Caramba gente Assim... Ficou muito top E a música Né? Nossa... Que... Que trio foi esse? Ficou perfeita a música Né? Assim... A batida O ritmo Ficou muito bom E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever E de comentar Belezinha? Um beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau